Eu não te conheço, mas eu sei que você mudou muito nos últimos dois anos. A gente mudou muito nos últimos dois anos, e eu acredito que todo mundo, e o mundo, mudou muito nos últimos dois anos. Talvez até ali, final de 2019, 2020, você estava vindo sendo uma dada pessoa, de um dado jeito, com determinados interesses, e aí chegou a pandemia, te chacoalhou um pouco, te colocou em outras situações, mais isolado, mudança de ritmo de trabalho, mudança de relações, perda de pessoas, todo esse tipo de coisa pode ter acontecido contigo, que fez você assumir uma nova casca, uma nova personalidade, de algum novo jeito, e aí depois, com o final da pandemia, você viu ele se lapidando e mudando novamente para alguma coisa um pouco mais refinada, talvez um pouco mais real, mais genuína com quem você é, com seus interesses e com o que você se identifica, o que você de fato gosta de gastar o seu tempo, aquilo que consome, o que é prioridade na sua vida. Talvez esteja um pouco mais alinhado nesse momento agora do que estava há dois anos atrás. Me diz aqui embaixo, estava? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas perspectivas do porquê que você mudou tanto, eu mudei tanto, o que eu acredito que está acontecendo, que movimentou tanto assim a gente, para onde que esse barco está rumando, e o que a gente pode esperar aí de novas necessidades para esse futuro incerto, que é para onde sempre estivemos andando, mas talvez agora a gente esteja tentando tatear um pouco melhor. Para a gente começar essa ideia aqui, eu vou apresentar uma visão do antropólogo e futurista chamado Jamé Cássio, que eu já mencionei ele algumas vezes nesse canal, e que eu acredito que ele traz uma análise coerente com o momento que a gente passou de pandemia e o momento de mundo que a gente está agora. Lá no final dos anos 80, após o momento de Guerra Fria, que a gente estava vivendo coletivamente também como planeta, assim como aconteceu agora a pandemia, a gente estava vivendo um momento da sociedade onde a gente não tinha o volume de acesso à informação que a gente tinha hoje, a gente estava num limiar de movimentações econômicas de grande porte acontecendo sim ou não entre nações devido aos riscos de acontecer a iminência de uma terceira guerra mundial, e a gente estava vivendo também um clima de tensão, seja tensão econômica, seja tensão política, seja tensão civil mesmo, de violência, devido a esse cenário que aconteceu ali. Se você estava adulto já nessa época ali dos anos 80, durante o período de Guerra Fria, e que você em um dia ligava a TV, ligava o noticiário ali em uma emissora de TV e estavam algumas notícias alarmantes sobre a política internacional e o movimento dessa tensão de guerra e tudo mais acontecendo, ou então você ligava numa outra emissora no dia seguinte e já estava um outro discurso acontecendo, essa ambiguidade acontecendo. Se você viveu isso, eu não vivi, eu nasci em 87, se você viveu isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber também se você se lembra desse período, se de fato era assim, porque isso é o que eu escuto também nos meus estudos. Mas o que esse cenário de tensão militar, política e econômica a nível global gerou no inconsciente coletivo dos seres humanos foi um sentimento de incerteza e de não confiabilidade nas mídias, nas fontes de informação, nas decisões políticas que estavam acontecendo, e isso então foi designado por antropólogos como um período de transição de sociedade onde a gente agora vivia, a partir dos anos 90, numa sociedade chamada Mundo VUCA. VUCA diz respeito a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para que serve esse conceito? A nível antropológico, sobre estudo de comportamento, desenvolvimento, evolução humana, isso entra muito no campo da teoria, de a gente pensar como é que era a mentalidade das civilizações ao longo de toda a história e desenvolvimento do planeta. Então a gente tem aí algumas perspectivas sobre como era a mentalidade humana há dois mil anos atrás, ou na civilização grega, ou no pensamento filosófico do pessoal de 1800, durante a Revolução Industrial, e então parece que ali, em 1990, a gente gerou uma nova percepção de mundo. Imagina que, inconscientemente, todo mundo, ou as grandes indústrias, os grandes detentores de poder e de capital, olhavam para o mundo com essa ótica, tipo, a gente está vivendo num cenário que é volátil, que é incerto, que tem muitas novas variáveis ao mesmo tempo acontecendo, e que ele é polivalente, que ele é ambíguo. Quando um conceito como esse se torna, inconscientemente, o filtro pelo qual eu estou lendo as coisas que acontecem no mundo, o ser humano, inconscientemente também, vai desenvolvendo suas estratégias adaptativas. Afinal, isso que a gente é muito bom, a gente é muito bom em evoluir e se adaptar. Então, a partir lá de trás dos anos 90, e o desafio humano de lidar com essas fontes fidedignas de informação e de tomar decisões que influenciam o movimento de capital a nível global, ou de grandes organizações, os seres humanos foram criando novas tecnologias. Por exemplo, a alavancagem da internet, do acesso à comunicação instantânea, a distribuição de possibilidades de geração de informação, e então a possibilidade de criação de mídias independentes e fontes de informação que são independentes. A gente começou a criar várias novas tecnologias distintas, não apenas de meio de comunicação, que surgem para atender uma demanda que é de percepção de mundo. Entende? Imagina que a filosofia pessoal que cada um possui, ela permite que você filtre o mundo através de uma determinada ótica. E se os maiores antropólogos da época, os maiores estudiosos da época, olham para esse cenário macro, esse cenário de iminente guerra, de iminente tensão acontecendo a nível global, e falam que os seres humanos agora, que a gente está vivendo numa era que filtra o mundo dessa determinada ótica, é condizente perceber que todo esse avanço tecnológico que a gente teve como um grande salto ali de 1990 até 2010, ele é fruto, até 2010, 2015, 2020, que seja, ele é fruto dessas nossas angústias. A capacidade do ser humano de evoluir, de criar novas tecnologias, novas soluções, ela provém das angústias, dos desejos do ser humano, seja o desejo de alguma coisa maior, ou seja o desejo de se livrar de algum problema. A partir desse desejo de solução de problema que a gente vai criando tecnologia. Então esse era o nosso cenário, o mundo era interpretado através desses olhos até mais ou menos 2020. E aí, do nada, a gente achando que a gente está no meio do controle de tudo, surge um vírus e prende todo mundo dentro de casa, fale, quebra empresas grandes, gera mortes em escala global, a gente vive um cenário muito caótico, totalmente descontrolado, de medo, de pânico, de pessoas, não sei vocês, mas pessoas próximas a mim, também durante a pandemia, trancadas dentro de casa e de fato com medo de sair na rua, com vários medos acontecendo entre nós. Esse foi o cenário que a gente viveu ali, não sei se você lembra, entre 2020 e 2021. E esse antropólogo chamado Jamé Cássio, ele apresentou essa teoria, mais ou menos ali em 2021, sobre esse novo momento, como a gente estivesse transitando desse mundo VUCA para um nível ainda mais profundo de incerteza, um nível ainda mais profundo de volatilidade, um nível ainda mais profundo de ambiguidade, onde as tecnologias e os recursos que a gente tinha antes já não estavam mais dando conta. Tanto não estavam dando conta que elas fizeram, a gente teve que passar por uma ruína de diversas estruturas, ruína de estruturas de relacionamento, ruína de estruturas de emprego, ruína de estruturas de saúde, ruína de estruturas econômicas, inúmeras ruínas que a gente viveu ali, mais ou menos entre 2020 e 2021, e que agora, quando a gente passou a pandemia em 2022, a gente começou então a se reestruturar, a se readaptar para esse novo cenário. Só que muita coisa mudou nesse período, tanto a nível global, a nível tecnológico, a nível de comunicação, como também a indivíduo, você e eu também. O Jamecácio apresenta um conceito novo, saindo do VUCA para o mundo BUNNY agora. BUNNY diz respeito a que seria frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu acho curioso. Não linear e incompreensível? Poxa, eu acho que a realidade sempre foi assim, ela sempre é. Mas talvez agora, os seres humanos, os grandes pensadores, ou as grandes instituições, ou as organizações, ou as de grandes faculdades, estejam conseguindo colocar em palavras, conseguir descrever em palavras e articular um pensamento coletivo que há milhares de anos é descrito em tradições orientais e outras tradições espirituais também. Ele apresenta a ideia de brittle, de fragilidade, como um cenário onde essas certezas nossas que a gente tem sobre as estruturas quaisquer, estruturas de poder, estruturas econômicas, estruturas relacionais e tal, talvez elas não sejam tão sólidas assim como a gente pensa. Sabe? Talvez a gente esteja muito mais exposto à nossa ignorância e incerteza e fragilidade humana mesmo do que a gente pensava. E diante de uma clareza, de a gente conseguir articular, conseguir falar sobre isso, diante de uma clareza de que a gente não é tão forte, tão durão assim quanto a gente pensava, que existe o potencial de um vírus invisível dominar todo o planeta e erradicar a raça humana, a gente viveu um cenário um pouco similar a isso, mas que poderia ter sido muito mais intenso, a gente percebe que talvez a gente não esteja tanto assim no controle. E diante disso, me cabem algumas estratégias. Me cabe um pouco mais de humildade, me cabe um pouco mais de desejo de avanço tecnológico, inovação em saúde, em segurança, em tudo aquilo que possa, em tecnologia, que possa me facilitar a gerar soluções rápidas. Existe uma necessidade, diante de um mundo de muita fragilidade, de eu ser capaz de me adaptar ainda mais rápido do que eu era antes. E logo após a palavra brittle, ele fala anxious, ele fala sobre o mundo hoje, ele é um mundo ansioso, porque de fato a gente vive numa constante, num medo do futuro. Se o futuro é incerto, e o ser humano ainda não está talvez num grau de potência e de segurança, de se sentir mesmo competente, adaptável, ágil, como de fato ele é, como ser humano, isso nos coloca numa condição de medo do futuro, de completa exposição à incerteza o tempo inteiro, e no lugar de estar confortável com isso, eu estou com medo disso. E isso até tem uma relação direta com as mordomias e facilidades que os últimos 30, 40 anos foram capazes de proporcionar através da alavancagem tecnológica, que nos deixou mais fracos, nos deixou, em algum grau, com menos potência. Sabe? A tecnologia, né? Eu gosto de falar, cara, tudo, a tecnologia, ela é uma faca de dois gumes. Você pode utilizar uma faca para cortar coisas, cortar pão, cortar comida, como você pode usar para matar alguém. Todas as tecnologias são isso, as mídias sociais são isso, todas as tecnologias do ser humano não são puramente boas ou ruins, elas têm seus vieses. Para algumas pessoas pode ter trazido muitos resultados, muita abertura, muito aprendizado, possibilidades de a gente estar aqui trocando essa ideia agora, mas para outras pessoas pode ter trazido um desligar da capacidade cognitiva, um desligado discernimento do pensamento crítico que, nesse momento de hoje, do mundo bunny, ele é extremamente necessário. É uma das habilidades fundamentais para a gente poder ser capaz de lidar com um mundo onde, hoje, a gente já tem incerteza sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está vendo, se as informações são verídicas, se elas não são. Você não sabe se esse vídeo aqui é feito por AI ou não é. Pode ser. Pode, de repente, já estou fazendo. Não, não é não. Sou eu mesmo. Mas, talvez, daqui a dois anos a gente não vai saber. Não vai conseguir ter a menor capacidade de discernir isso somente através dos nossos sentidos. Eu, minha grande preocupação com esse cenário, diante de um coletivo, de um pensamento coletivo, é pensar, fazer assim, cara, como é que vão ser as próximas eleições, né? Num cenário com tanta possibilidade tecnológica de criação de texto, de criação de fala, de criação de vídeo, de tanta coisa. Esse é o caminho para a gente estar indo. E como isso vai funcionar até mesmo através de golpes e várias outras possibilidades aí que o ser humano é inventivo e pode utilizar a tecnologia para o mal e que se a gente não tiver de fato afiado com o senso crítico, com uma capacidade de percepção que vai além do óbvio, né? Com uma conexão com a nossa intuição. A intuição não é nada esotérico, místico, apenas. Também é em algum grau, mas a gente fala disso em outro vídeo. A intuição, ela é a sua capacidade de associar e reconhecer padrões que estão no seu campo subconsciente. Vai além do seu racional, vai além do seu intelecto, vai além daquilo que você aprendeu, vai além da sua capacidade de ligar pontos com todos os conhecimentos que você tem. Você simplesmente percebe alguma coisa e isso faz sentido dentro de você. Isso te gera impulsos físicos dentro de você. Isso está conectado com a sua intuição. E a gente vai precisar desenvolver essa habilidade mais e mais. Na verdade, hoje, até mesmo, dentro do meu trabalho com a Escola do Fluxo, com as mentorias, também cada vez mais líderes, executivos, têm chegado buscando como abrir mais essa capacidade sensível, sutil e eu fico assim, poxa, que massa, né? Poder levar esse discurso para esses outros espaços, para esses outros ambientes, porque são pessoas que são tomadoras de decisão. Todos nós, eu e você, todos nós somos líderes em alguma instância, seja da nossa família, seja do nosso grupo, a gente influencia pessoas o tempo inteiro. E existe um grupo aí de pessoas que são visionárias, líderes, ou geram impacto, são influenciadores, impacto todo mundo gera, que precisam também estar ancorando, sustentando cada vez mais essas capacidades humanas que eu acredito que são básicas, vão ser cada vez mais básicas para a gente ser capaz de sobreviver sem surtar, sem se entupir de remédios e condições de saúde complexas para a gente poder coabitar, para a gente poder habitar nesse mundo novo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quase que eu esqueço. E quando esse pesquisador apresenta também a ideia de um mundo hoje que é não linear e incompreensível, como eu falei, eu acho isso curioso porque sempre foi dessa maneira. Agora, pelo menos, a gente está conseguindo articular e colocar em palavras e explicar para leigos ou para céticos ou para todo mundo. A gente consegue dialogar junto sobre o mesmo tema. Maravilhoso, muito bom. Agora, não linearidade é a gente não conseguir ver uma causa direta de... uma relação direta de causa e e efeito. Se você estudou outros conceitos espirituais, cármicos, esotéricos, você talvez já olhe, já filtre o mundo por essa ótica. Que aquilo que você faz, age aqui nessa ponta, não necessariamente ocorre e volta por essa ponta. Que a gente não consegue ver esse efeito dominó de todas as nossas ações. E isso não deveria, de maneira alguma, ser a intencionalidade dos nossos atos. E eu acredito que cada vez mais negócios, empresas, indivíduos, relações, vão nascer a partir desse lugar. do fazer pelo amor a fazer, do executar, do criar pelo amor ao criar. E a gente não está tão apegado assim aos resultados, às expectativas de resultado, porque elas são cada vez mais cegas. Diante de um mundo de tanta incerteza, onde um meme pode arruinar a sua reputação ou a sua organização, ou quebrar uma empresa, ou baixar suas ações, ou tantas coisas podem acontecer diante de tanta tecnologia, tanto avanço que a gente possui, você não tem tanta certeza assim. Os seus passos são mais cautelosos. E você, com passos mais cautelosos, com menos risco, com menos predição, você pode fazer algumas previsões de alguns cenários diferentes do que pode acontecer, mas controle você não tem, nunca teve. E cada vez mais você está consciente, ou as organizações, ou os políticos também, estão cada vez mais conscientes de que não tem esse controle, e que a tábua pode virar do dia pra noite do nada. Então, a gente, no cenário desse, a gente pode prever algumas coisas, mas mais importante que isso é se apegar, não se apegar, mas se dedicar ao puro ato de fazer, de criar, de construir, de escrever, de contribuir, que é aquilo que a gente deve fazer em sociedade, que a gente deve fazer pelo planeta, que a gente deve fazer pelos espaços pelos quais a gente transita, e troca, e colabora, e coabita. E pra amarrar essa ideia toda do mundo Bani, ele apresenta a visão de que o mundo é agora incompreensível. Talvez ele sempre tenha sido, e talvez a gente não esteja nem aqui pra compreender tanto assim, mas pra desfrutar, pra admirar, pra contemplar, pra perceber a beleza da não permanência, da impermanência se desenrolando diante de nossos olhos o tempo inteiro, mas agora a gente consegue falar sobre isso com todo mundo. Em um mundo que ele é incompreensível, se a gente está desconectado de um relacionamento com o mundo e com os outros, com as relações que de fato nos tornam seguros, e conosco mesmo, interior, um espaço, uma inteligência interna que nos faça nos sentir seguros dentro de nós, confiantes da nossa capacidade de adaptação, confiantes da nossa capacidade de execução, confiantes disso tudo, a gente olha pra esse mundo que é incompreensível e reconhece o mundo como algo que me gera incerteza e isso me dá medo. Se isso não está elaborado, tanto minhas redes de apoio quanto minha capacidade interna, esse mundo ele me amedronta. Agora, se eu tenho capacidade interna e eu construo boas relações, aí o mundo não me amedronta mais. O mundo ele me inspira, na verdade. Ele me dá oportunidades, um mundo incompreensível. Faz sentido pra você? Pensa que esse mesmo cenário que eu acabei de escrever aqui, ele era o mesmo cenário que os nossos antepassados há 20, 30, 40 mil anos atrás vivia. Em pequenos grupos, em pequenas aldeias, de maneira controlada, humildes, buscando os recursos necessários, vivendo de maneira modesta e então se sentindo seguros e potentes pra sobreviver mais um dia. Sobreviver mais um dia. Esse era, esses os objetivos de vida. Sobreviver, perpetuar a espécie, se divertir, fazer arte, muito tempo livre. Muito tempo livre. Eu acho que é uma dor também que a gente tem bastante hoje. do quanto tempo livre efetivamente a gente tem pra desfrutar a beleza e a oportunidade que é simplesmente ser humano. Ser humano é a gente ter a capacidade de criar cultura. Como é que a gente cria cultura? Como é que a cultura dentro dos nossos espaços coletivos, da nossa sociedade, como é que a cultura se desenvolve? A partir da expressão artística de inúmeros seres humanos, a partir do alinhamento de valores de inúmeros seres humanos. Isso que cria cultura, isso que cria algum sentimento de coletividade, de união entre algum grupo de pessoas. Pode ser entre a galera preta, entre a galera LGBT, pode ser entre a galera geek, pode ser entre a galera tech, pode ser entre a galera que custa do rock e tudo mais. São pequenas culturas. E, antigamente, talvez, há 30, 40 mil anos atrás, a gente tinha alguns grupos culturais que talvez eram étnicos também ou então distribuídos ao longo de diferentes cantos do planeta e expostos a uma biodiversidade, de uma geografia completamente distintos que então forçavam a criação de uma determinada cultura. E agora a gente vive num outro cenário. A gente vive num cenário de exposição completa a toda a tecnologia, todo o conhecimento da humanidade e a gente tem a oportunidade de criar micro-culturas, e uma infinitude delas. Uma cultura que junta algumas outras culturas ali e cria um sub-nicho ou alguma outra sub-coisa. O próprio YouTube é um grande exemplo disso. Você que está aqui acompanhando o meu canal, você com certeza se interessa por conhecimento oriental, sobre yoga, sobre terapia corporal, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre viagem, se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu era nômade durante 5 anos, então talvez você se interesse por isso também, sobre liberdade, sobre inovação, sobre capacidade de criação e colocar nossa vida a serviço e sustentabilidade, todos os elementos que são os meus interesses pessoais também, são as coisas que eu gosto de consumir, estudar, empreendedorismo, tudo isso, talvez façam parte do seu mesmo rol de interesses também e sejam as mesmas coisas que você consome e isso faz a gente estar aqui criando uma cultura, que é a cultura da Escola do Fluxo, que é a cultura que caduca saúde, comunidade, YouTube e tudo mais. Então, a gente vive dentro desse contexto onde uma possibilidade, a nova tecnologia, os novos acessos, eles permitiram a gente criar uma gama muito grande de oportunidades de unir-se, oportunidades de unir seus interesses com várias outras pessoas que também têm os mesmos interesses que o seu. Se você se acha sozinho dentro das suas buscas, sabe que aqui dentro desse canal tem mais de meio milhão de pessoas que têm interesses muito similares ao seu, então você não está sozinho. Agora, se você não se sente pertencente ou capaz, capaz também tem um elemento de o quanto eu também tenho para dar, tenho para doar, se você não se sente dessa forma, talvez esse mundo te amedronte e você se sinta cada vez mais isolado, mais distanciado, mais separado do mundo, no lugar de estar cada vez mais unido ao mundo. E é importante a gente refletir também que hoje essas inúmeras possibilidades de microculturas e lugares para onde a gente permear, elas não geram necessariamente separação. Se a gente consegue diminuir cada vez mais os nossos julgamentos, elas geram união, porque elas permitem que a gente reconheça singularidade. E no lugar de a gente estar buscando somente os nossos iguais, a gente se abre para perceber que fundamentalmente todos somos diferentes, de fato, todos somos diferentes. E a nossa capacidade, anota essa daí, galera, a nossa capacidade de ser diferente de tudo e de todos é o que nos torna únicos. E a nossa capacidade de ser único é o que nos torna iguais. Fundamentalmente, somos todos iguais. E nossa própria singularidade, nossa própria expressão autêntica, única, genuína de ser humano e ter interesses muito específicos, que você pode até fazer parte de uma tribo, de uma cultura, mas dentro desse mesmo espaço você ainda é diferente de todo mundo, isso te torna único e te torna igual ao outro que vive a mesma coisa numa outra tribo, numa outra cultura. Quando a gente consegue começar a perceber isso, isso gera mais proximidade e pertencimento do que julgamento e separação. Faz sentido? você e eu mudamos muito nos últimos dois anos porque o mundo inteiro virou de cabeça pra baixo nos últimos quatro anos. Pode parecer que não. Hoje, né, quando passa as coisas a gente esquece. Que nem tatuagem. Não sei se você tem tatuagem aí. Se você tem, sabe que tu vai lavar no dia, dói pra caramba, meu dedo, sei o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo esse negócio e tal. Aí tu esquece que doeu pra caramba e tu quer voltar X tempo depois pra fazer de novo, né. Tantas outras coisas que a gente faz isso também, que a gente esquece da ressaca, que a gente esquece um monte de coisa aí na vida, ou que comeu um negócio que não faz bem. Enfim, assim funciona. Mas, diante desse mesmo cenário, a gente esqueceu das mazelas e das dores, as dificuldades, os desafios, as incertezas que a gente viveu há três, quatro anos atrás. E que, diante daquele cenário, a gente se adaptou. A gente criou uma nova persona, a gente desenvolveu novas skills, a gente desenvolveu novos interesses, a gente começou a consumir informação de novas formas, se interessar por novos assuntos, passar volumes diferentes de tempo expostos à internet, expostos à informação. E depois, quando a pandemia passou, que a gente voltou a criar um novo ritmo de trabalho, já a sociedade e até os volumes, as demandas, as urgências, estavam bem diferentes também. Eu tenho certeza que hoje você se sente muito mais exausto, sobrecarregado, atarefado, sem tempo, do que você se sentia cinco anos atrás, antes da pandemia. a sua capacidade de organização pessoal, de priorização de informação, de gestão do seu tempo, diante de um alavancagem que a mídia e a tecnologia e a informação gerou na sociedade nos últimos dois anos, de saber cada vez mais como tocar na sua curiosidade, cada vez mais de como pegar sua atenção, como puxar os seus olhos para ela, essa é uma habilidade, que foi escalada a nível desproporcional pelo planeta inteiro. Então, cada vez mais, até os algoritmos também hoje sabem o que você gosta e vão colocar na sua frente o que você gosta. E se você não tiver discernimento, como eu falei, uma habilidade muito importante para esse mundo atual, se você não tiver discernimento, você vai ter cada vez mais dificuldade de gerenciar sua própria atenção, gerenciar o seu próprio tempo, priorizar, fazer as coisas que você quer fazer na sua vida acontecerem. Isso está se tornando uma crise global. A gente está vivendo em uma sociedade que boa parte das pessoas estão... Boa parte das pessoas que trabalham em trabalho CLT, comenta aqui embaixo se você trabalha, por favor, em empresa comum, CLT, enfim, grandes corporações, coisas do tipo, eu quero saber qual o percentual de pessoas que estão vivendo essa condição, porque é um cenário crescente. Boa parte dessas pessoas estão vivendo assim, ou beirando o burnout, ou se você empreende também, ou está beirando o burnout, ou toma medicações ou substâncias, fuma maconha, ou toma medicamentos para acalmantes, ou coisas dessa natureza para conseguir dormir, e café e outros estimulantes para conseguir acordar. Está muito interessado por nootrópicos, ou psicodélicos, ou qualquer outro tipo de prática que supostamente alavanca a sua produtividade, para você conseguir cooperar com esse mundo acelerado. Então, esse é um cenário muito crítico, muito comum, e que ele vai corrompendo, ele vai arruinando, ele vai comendo a sua saúde e o seu bem-estar. Existe um prazo de validade de viver dessa forma. Existe um prazo de validade de viver dessa forma. Cedo ou tarde, o corpo, ele fadiga. Cedo ou tarde, a mente fadiga primeiro. E a pessoa para de dar conta, tem uma crise, tem algum tipo de situação psicossomática, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, o corpo e a mente pedem arrego. A gente não nasceu para viver dessa forma. A gente não nasceu para viver com constante estímulo e pressa e movimento e estar aí sendo balançado pela vida igual uma bola de pinball para um lado e para o outro. Essa não é a razão pela qual a gente está aqui. E se a gente não retomar as rédeas da nossa própria gestão, da nossa própria capacidade de simplesmente ser humano, saber relaxar, ter educação sobre o nosso próprio corpo. Para mim, a gente tem educação física que a gente aprendeu lá no colégio tinha que ter sido a educação somática. Se a gente não aprender sobre esse tipo de coisa, que é também descrito em muitas tradições do lado do Oriente, seja falando do Chi, do Prana, do Maná, do Huac, enfim, muitas palavras diferentes para falar sobre energia vital e manejo, e de autogestão, se a gente não dominar esse tipo de conhecimento, a gente vai se exaurir. porque o mundo está sabendo, a tecnologia, não existe um vilão específico, é um movimento global, inconsciente, é um fruto do desenvolvimento humano, está cada vez mais sendo capaz de sugar, utilizar você como recurso. Parece o filme do Matrix. Se você não viu Matrix tem muito tempo, vale a pena assistir de novo. Fazendas de seres humanos como recurso para robôs. É um cenário utópico, mas mais ou menos, porque a gente está aqui sendo recurso, e a gente está consumindo e sendo consumido o tempo inteiro. Então, muito importante desenvolver essa capacidade auto-perceptiva, desenvolver autoconsciência. É sobre isso que eu também mudei bastante, que eu falava lá atrás sobre aspectos mais amplos, mais metafísicos, de como a gente manifestar a nossa vida e tudo mais. E as coisas, as sincronicidades e várias coisas que fizeram muito parte da minha jornada e o aprofundamento também, enfim, nos caminhos espirituais, até eu entender e resgatar dentro de mim mesmo e falar assim, cara, talvez isso não esteja mais fazendo tanto sentido para mim também. Porque no meu passado eu queria entender conceitos para entender a aplicabilidade de conceitos. Eu fui fazer biologia e fui fazer mestrado e tudo mais, mas sempre com o viés de, pô, vamos fazer aqui inventário de gases de efeito estufa e vamos fazer aqui crédito de carbono, vamos fazer aqui gestão de aterros sanitários, geração de energia e tudo mais. Como é que a gente pega essa informação básica da academia e aplica ela para ela ser funcional no nosso dia a dia? É muito importante, se você é um grande pesquisador, um grande estudioso, por favor, continue, porque é graças a você que a gente consegue ter esse tipo de conversa. É muito importante existir teóricos e pessoas que ficam se aprofundando num estudo muito profundo de algum tema. e é muito importante também, igualmente importante, ter pessoas que pegam essa informação e descobrem uma forma de aplicar que é importante para a nossa sociedade. Essas duas coisas precisam caminhar de mãos dadas. E eu me sinto aqui num papel muito de tradução sobre esses conhecimentos ancestrais, esses conhecimentos da desenvolvimento humano que estão aí em diferentes lugares, seja na psicologia, na ciência, na neurociência, enfim, nas traduções espirituais que, para mim, não chegaram de uma maneira traduzida. Eu precisei quebrar a cabeça para entender alguns conceitos. E eu faço o papel aqui, o meu desejo é de poder traduzir, de poder tornar mais palatável para que a gente, então, saiba como aplicar isso no nosso dia a dia. Saiba como conviver com o mundo que a gente divide com um filtro que nos gere menos separação, que nos gere menos violência, que nos gere menos relatividade, e que nos gere mais cooperação, mais união, mais vontade de somar, construir e deixar, fundamentalmente, esse lugar aqui mais bonito do que estava antes da gente chegar. E isso só vai acontecer se a gente desenvolver algumas habilidades internas, dentre elas, pensamento crítico, discernimento, rápida adaptabilidade e empatia também. Empatia, não apenas na percepção de sentir, de ver a dor do outro, mas de realmente ser capaz de receber uma carga emocional vindo de outra pessoa, entender que existem razões e coisas que estão por trás, histórias que estão por trás daquela carga e a gente aprender a assentar, a ancorar isso e tornar as nossas relações cada vez mais terapêuticas, curativas também. Isso é o visão de mundo que eu tenho e existem várias outras habilidades aí e eu acho que eu vou fazer uma sequência de vídeos para vocês, para a gente poder elaborar um pouco mais essa temática, porque aqui, até um vídeo como esse, o meu desejo é preparar novas pessoas que vão aí, vocês são pessoas que, nós todos aqui, somos pessoas que estamos impactando a vida de outros, que estamos influenciando a vida de outras pessoas, que estamos liderando outras pessoas, você está liderando família, está liderando negócio, está liderando projetos, você está fazendo coisas, você é um ser humano, você está impactando a vida de alguma forma, como você está impactando, sabe? Para mim, isso é falar sobre liderança, e eu acho que a gente precisa aprofundar mais essa temática, e vamos deixar isso para os próximos vídeos, tá bom? Conta comigo aí, essa discussão, comenta aqui embaixo o que você gostou desse conteúdo aqui, o que eu te trouxe de novo, como é que você percebe essa sua mudança, e se você quiser compartilhar, que eu acho muito bacana, com certeza contribui com o pensamento coletivo aqui nosso, o que você percebe, quais características, qualidades, você percebe que você mudou nos últimos 3, 4 anos, nos últimos 2 anos então, vamos ser mais simples, o que você sente que você se tornou durante a pandemia, que você deixou de ser, ou se tornou uma outra coisa, evoluiu, né, o Digimon evoluiu para alguma outra coisa, depois da pandemia, compartilha aqui comigo que eu quero saber também, tá bom? Um beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.